Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina, comprava livro, se você acompanha aqui o canal, me acompanha, você sabe que eu amei assistir O Irlandês. E no evento de final de semana, do último evento da Mina que eu fiz, né, na travessa lá do Shop Leblon, estava à venda O Livro, no qual o roteiro de Scorsese foi baseado. Então eu fiquei insanamente, né, do que para ler o livro. Eu devorei o livro porque eu queria muito saber mais detalhes. Algumas coisas que no filme, gente, por favor, tem spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, vou deixar o link aqui embaixo, não para assistir o filme, mas para ver a crítica, vou deixar, enfim, em algum lugar aqui. A crítica que eu fiz, o filme estreia no Netflix dia 27, e aqui eu vou fazer algumas comparações que eu vi de mais diferentão mesmo com o filme, tá? Então se você ainda não assistiu o filme, deixa para assistir esse vídeo depois. Eu fiz algumas anotações aqui. O Charles Brandt, ele é um cara que vem de carreira jurídica. Foi ele que escreveu este livro, no qual o roteiro é baseado do filme do Scorsese. Ele é um investigador de homicídios, promotor, vice-procurador-geral do estado de Delaware, e ele também escreveu sobre o Donnie Brasco. Ele gosta de escrever algumas entrevistas com ele sobre histórias reais. ele coloca os depoimentos e coloca também a parte investigativa. Vocês sabem que eu amo livros assim. Então por isso foi muito fácil devorar esse livro, porque ele é exatamente isso. Ele é como, entre aspas, com os depoimentos de Frank Sheeran. E depois tem o investigativo, o que foi, o que a polícia encontrou, o que teve de verdade. Então se você não sabe nada dessa história, ou se você está acompanhando essa história, você sabe que Frank Sheeran era um americano, de família irlandesa, que é interpretado no filme pelo Robert De Niro. Ele morreu em 2003. No filme não mostra isso, já vai uma grande diferença. No filme termina com ele... Na verdade, já vou falar uma coisa que é diferente no livro e no filme. Aqui, eles, o... Enfim, o autor, fugiu do nome. O autor, ele já começa, né, o epílogo, vai... O epílogo é o epílogo, né, gente, que eu estou ótimo. Minha cabeça é tão beleza. O prólogo, né, os agradecimentos, na verdade. O agradecimento e o prólogo, ele vai falar como que ele chegou nessa história e por que que ele teve interesse nessa história e a quem ele agradece para conseguir escrever esse livro. Então a gente já vê aí que o autor, na verdade, é um grande fã de Jimmy Hoffa. E quem assistiu o filme sabe que, por exemplo, o papel do Al Patino, que é o Jimmy Hoffa, só vai aparecer na metade do filme. Meus pais estavam lá falando, cara, não tem Al Patino nesse filme. Tinha. Então, assim, não é totalmente focado no Al Patino, no Jimmy Hoffa. Ele é mais focado no Frank Sheeran. E aqui, não que seja, afinal, são os depoimentos dele, mas tudo fala do Hoffa. É mais a história do Hoffa, do Jimmy Hoffa. E por que que isso despertou esse interesse do Charles Brandt? Porque o Jimmy Hoffa era uma pessoa muito influenciador total. Era uma pessoa que as pessoas gostavam muito, as pessoas reconheciam ele em qualquer lugar que ele fosse. Ele é comparado com os Beatles. Ele é comparado com Elvis Presley. Ele é uma pessoa que as pessoas reconheciam a voz dele de olhos fechados, somente ligando o rádio. Se ele estivesse fazendo um discurso, a pessoa já sabia que era ele. Ou seja, um cara muito marcante. E que ele até lamenta que hoje em dia, os jovens mesmo, os americanos, não têm ideia da importância do Jimmy Hoffa. E a partir do desaparecimento dele, e então da morte dele, passou a se falar mais nesse desaparecimento dele do que no grande papel que ele teve de líder de sindicato, da importância dele para a classe do proletariado. Então, isso é muito bacana de ver aqui. E algumas, como é que eu vou dizer assim, curiosidades sobre, por exemplo, a importância da esposa dele em convencer nas idas dela até a casa de repouso onde estava o Frank Sheeran. E na forma como ela conseguiu também ganhar o Frank Sheeran, a confiança dele para que ele contasse pela primeira vez a história que a gente viu no filme que tem aqui também de escrita. Que foi ele, né? O atirador, a pessoa que matou, a pessoa de confiança do Jimmy Hoffa. Que colocou ele dentro de um carro, levou até a casa e atirou nele, né? Então, o título em português desse livro é... Eu acho que você pinta a parede, que é o que eu já tinha falado para vocês na crítica lá do filme. Ele era conhecido como pintor de paredes. Por quê? Porque ele matava as pessoas e, né, explodia aqui a cabecinha, e aí ia na parede. Só que o Jimmy Hoffa era uma pessoa que ele teve muita confiança. Ele, inclusive, arranjou lá um cargo para ele. Ele era muito amigo dele, mas ele era mais amigo do Frank Sheeran do Russell. Ele tinha mais... Por causa daquela história, né, toda do filme e tal, que mostra também. Ele salvou a vida dele diante ao Angelo Bruno, isso também é contado aqui. Então, tudo isso é bem descrito aqui, mas algumas coisas do roteiro fogem um pouquinho. Coisas bobas, às vezes, e algumas um pouquinho mais, né, detalhada. Por exemplo, não tem a figura do autor, do Charles Brandt, entrevistando ele. A gente sabe que ele está dando um depoimento, até aparece depois para dois agentes do FBI, super novos e tal, que vão lá visitá-lo. Mas não aparece ninguém entrevistando ele diretamente, né? Outra coisa que também tem, que os filmes geralmente que são baseados em fatos reais têm, é que no final, geralmente tem lá. Fulano ficou preso. E nesse filme mostra as pessoas e alguns personagens têm ali. Fulano morreu num beco, não sei o que lá, com dois tiros em 1989. Beltrano morreu. Aparece isso. Mas não aparece do Jimmy Hoffa. Então a gente fica na dúvida se o cara está vivo, se não não está. A gente não sabe sobre isso, porque todos os outros a gente vê. Do Jimmy Hoffa, não, desculpa, do Frank Sheeran. O Jimmy Hoffa a gente vê o que aconteceu, inclusive, ele sendo cremado. Mas por que que não é considerado a verdade sobre o caso? Porque apesar do Frank Sheeran ter dado esse depoimento para o Charles, eles foram até, a polícia foi até o local, fez análise, né? Enfim, mas já tinham se passado 30 anos e não encontraram nada que pudesse dizer de verdade que isso que ele falou aconteceu. Então nunca ficou provado que isso aconteceu, mas ele, jura de pé junto, que foi ele que fez isso. E como sendo amigo dele, ele não teria muito por que mentir, que foi ele que fez. Pelo contrário, ele escondeu isso a vida inteira. O Charles também conta que tinha uma dívida com a família, que a família queria saber a verdade, porque a família nunca soube a verdade. Então a família, até a filha, acho que do Jimmy Hoffa é uma procuradora, ela se envolveu no caso e tal, porque eles queriam a verdade, né? Como é que meu pai morreu? Quem matou meu pai? Então tem essas questões todas, né? A viúva também. Então isso era muito importante e ele sabe da importância, gostava muito do Jimmy Hoffa e fez questão de fazer esse livro, que é um livro meio depoimento, assim, né? Um livro totalmente depoimento sobre a vida do Frank Sheeran, como ele chegou, como de, enfim, de soldado que voltou honestamente e tal, defendendo seu país, foi virar motorista de frigorífico e de repente, né? Então toda essa questão é que é levantada em três horas e meia de filme, aqui no livro também tem, sendo contada pelo próprio Frank Sheeran. Esse, esse, inclusive, veio uma outra curiosidade de que Sheeran, é, dizem, né? Falaram assim, por alto, que ele seria tio distante do Ed Sheeran, do cantor famoso, mas não foi provado e o próprio Ed Sheeran não falou isso, foi apenas especulação. Não sei se ele é de verdade, a gente não sabe. É, outras coisas que eu anotei aqui pra falar pra vocês, o agradecimento da esposa, é, que é em 2001, que veio a revelação, tinham passado muitos anos. Ah, e outra coisa também que é interessante aqui que ele conta, o Charles Brandt, ele conta que ele que carregou, foi um dos que carregou o caixão do, do Frank Sheeran. Ele ficou tão próximo dele que ele foi uma das pessoas, então assim, inclusive um dos homens que carregou o caixão de Frank, é, e que optou por não contar, né? Porque ele se sentiu grato por ele ter confiado tanto nele assim. Então ele ficou tão próximo dele que quando ele faleceu, ele fez questão de carregar o caixão. Então isso é uma curiosidade que tem nesse livro. É, bom, eu já disse pra vocês que o motivo, as outras coisas que eu fiz aqui, o motivo do livro realmente me pareceu que foi mais desvendar realmente o que aconteceu com o Jimmy Hoffa do que contar a história de Frank Sheeran, e ao meu ver, o Martin Scorsese pegou isso aqui e falou, hum, a história do Frank Sheeran é bem interessante, a do Jimmy Hoffa faz parte, mas é o Frank Sheeran que é o meu protagonista, né? Enquanto aqui ele acabou virando o protagonista, mas um protagonista porque ele foi o assassino de uma pessoa muito importante pro autor, que é o Jimmy Hoffa, né? É... o momento de entrega do Anel também, né? Tem um momento de entrega em que o Russell fala pra ele, que é o papel do Jay Pest, de que somente três pessoas têm o Anel. Esse momento também é descrito aqui de uma forma diferente de como foi mostrada no filme. Ah... Bom, enfim, eu já falei sobre a importância do Hoffa, como se ele fosse os Beatles. É um livro que eu gostei muito, gente. É... ele não é um livro muito barato, eu paguei... Eu sei que o valor dos livros, é... Às vezes não são na faixa que a gente tá acostumada a pagar que é 30, 30 e pouco, esse aqui foi 50 reais. Eu vou deixar o link aqui embaixo, não sei ainda se tem na Amazon. Se tiver, por favor, compre pelo meu link. Ah... aqui, ó. E tem a foto dele. Ele, na verdade, pra mim, ele lembra mais o Russell Crowe do que o Robert De Niro. Né? Eu vou colocar outras fotos pra vocês aqui. Ó... Tem várias fotos bem legais, assim. Vários documentos também. Aqui, declaração juramentária escrita pro John Mitchell, para auxiliar Hoffa, visando remover as restrições do perdão presidencial concedido por Nixon. Ainda tem isso também. Também é contado. Também mostra no filme. Muita coisa é bem parecida. Mas algumas coisas, pra quem tá com a memória fresquinha, assim, por isso que eu quis ler o livro logo em seguida, são, tipo, por exemplo, a soltura do... É... o parole, né? Que fala... é... do Hoffa. Né? Ele ficou preso quatro anos, é... por causa de fraude e tal. E aí, ele... quando ele é solto, foi porque o Nixon assinou, né? Ou seja, o envolvimento dele, se teve envolvimento ou não com o caso Kennedy. Então, algumas coisas, é... são bem expostas aqui. A amizade dos dois. Então, tá tudo aqui, é... bem descrito. E é um livro bem interessante de ler. Se você gostou do filme, se você quer saber mais, quer mais detalhes e tudo, esse é um livro que você, com certeza, vai curtir muito, como eu curti e devorei. É... é um relato bem impressionante. É... a história é muito impressionante, né? De como é que um amigo matou o outro, enfim. Mas como é que o cara, ele começou a achar normal, né? Como é que o Franchillo acabou virando uma pessoa que, pra ele, virou um costume, né? Como, sei lá, como bater ponto no trabalho. Quando um dos chefes dele pedia pra matar determinada pessoa, ele lá fazia e voltava lindo e belo pra casa. Apesar de ser um cara extremamente católico. Apesar de ser um cara extremamente voltado pra família. Protegendo sempre as filhas, de uma forma até exagerada. Isso também é mostrado no filme. Muitas vezes eles estão na igreja. Então, o olhar da Peggy... Por isso que eu achei, assim... Isso não tem aqui, mas o olhar da Peggy... É... como... muda. Muita gente falou, nossa, mas Anne Pekin aceitou um papel no filme de Martin Scorsese, onde ela não tem nem voz. Mas, gente, eu não achei isso. Eu achei que ela não precisou falar pra mostrar pra todo mundo que assistiu aquele filme de que ela era a mais esperta de todas. De que ela tava vendo que o pai dela, né? Era um traíra. Que o pai dela não tinha carinho por quem ela tinha carinho. Aprendeu a ter, que era o Hoffa. Então, aquilo doía muito nela, né? E o pouco de fala que ela tem e ela deixar de falar com o pai. Então, pra mim, foi... Aqui não tem tão detalhado, assim. Algumas coisas sobre a Peggy fala, né? De algumas coisas, mas não totalmente. Fala muito sobre o Bob Kennedy também. É... o que eu esqueci de falar. É... sobre a perseguição dele, né? Com o Hoffa. Enfim, eles apoiaram a candidatura do Kennedy, dos Kennedy. E depois ele acabou se sentindo... É... traído. Porque ele ficou... Fez de tudo pra colocar ele na cadeia. Então, tem muita coisa que é bem parecida. O roteiro é baseado mesmo, mas não é 100% igual. E pra quem quer saber mais, ou quem quer fazer essa comparação, que nem eu fiz. É muito interessante. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assistam o Irlandês no Netflix. Leiam o livro pra quem gosta de ler o livro. Porque é uma história muito, muito bacana. Tenho certeza que... Se você gosta de filmes de máfia, dessas histórias, assim. Sobre assassinatos, sobre homens, né? É... extremamente envoltos em mistério. Vocês vão gostar. Beijo grande. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau.